Oi pessoal, uma excelente tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando, Germinando Tudo. Hoje eu vou fazer o replante dessas duas marantas. Elas são plantas que foi Dona Ayuda que me deu daquela vez que eu fiz a visita a ela. Quem me acompanha há mais tempo sabe, né? O dia que eu ganhei essas plantinhas, elas estavam com as folhas bem grande e queimada. Então eu fiz uma poda, deixei só as folhas que estavam mais vigorosas e aos poucos ela está começando a nascer folha nova. Já está apertada porque está em garrafa pet e eu vou mudar as duas para um vaso só, para que fique um vaso um pouquinho mais vistoso. Antes de fazer o replante, eu quero como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida e depois, né, agradecer a vocês, meus inscritos que me acompanham e que valorizam meu trabalho aqui no YouTube, né? Só tenho a agradecer. E também fazer um convite às pessoas que ainda não fazem parte do meu cantinho, venham somar, né? É um cantinho interessante, mostro plantas diversas, é humilde, mas aos poucos a gente está conseguindo, né, levantar o canal, na humildade, enfim. É, parar a conversa porque senão eu vou falar até o dia amanhecer e não vou mostrar o replante a vocês. Eu vou fazer o passo a passo do replante e aos poucos eu passo algumas dicas de cultivo. Então vamos lá, né? Primeiro passo é estar retirando as marantas, é, dessa garrafa pet. Eu vou tentar tirar ela sem estrangular raízes para que elas nem sintam, né? Quando eu colocar nesse vaso maior, elas não sintam. Ela vai ficar bem vistosa porque esse vaso é muito interessante. É um vaso alto e vai valorizar bastante eles. Eu vou utilizar um estilete para eu cortar o vaso e a tesoura também, né? O que for melhor eu vejo aí, né? Aos poucos a gente vai fazendo o serviço. Fiz um pouco de substrato, não foi muito porque eu não vou tirar muita terra daqui, eu vou aproveitar o máximo que eu puder daqui. Então aqui só vai ser para completar. Nesse vaso embaixo eu coloquei carvão para fazer a drenagem como sempre e agora vamos retirar elas daqui, né? Então eu gosto de fazer assim, pessoal. Eu corto aqui a garrafa da melhor forma para não estrangular raízes. Então eu venho aqui e faço, vou cortando aos poucos. É ideal que a gente vá forçando aqui para frente para que quando a gente forçar solte das raízes, né? E não venha cortar as raízes. Quando eu terminar aqui eu mostro para vocês direitinho, porque não vai ficar no final. Aqui eu já cortei. Eu acredito que forçando um pouquinho aqui vai conseguir sair, mas eu vou tentar cortar ainda um pouco assim para ficar melhor. Tem que ter cuidado quando a gente for mexer com esse tipo de material, né? Material cortante. Tem que ter cuidado para não acabar causando acidente, né? Pode até cortar o dedo. Tem que ter o máximo de cuidado, principalmente quando a gente está gravando, porque a gente fica preocupado em não errar, em não mostrar alguma coisa que você não queira que apareça no vídeo. E aí esquece de prestar atenção no que está fazendo no vídeo e pode até se cortar. Eu acho que aqui já é suficiente para que eu retire ela sem danificar. porque já está mostrando aqui as raízes. Está bem enraizada. A dona Hilda plantou só na areia, só que é areia fina, não é areia grossa, não. É areia fina de construção. Eu vou tentar retirar aqui para ver se sai. Se sair assim é melhor, porque ela já vai sair completa. Mas não é garantido que vai sair, não, porque tem muitas raízes que ainda estão fixadas aqui embaixo. Essa parte é a mais difícil para retirar, porque tem raízes que estão... Então, pessoal, aqui, ó. Agora eu vou mostrar direitinho, né, que eu já retirei. Aqui foi a parte que eu fiz a poda e aí estimulou essas aqui. Ela está rosada, assim, porque estava tomando sol. Ela está embaixo de um sombrito e mais passa, né, muita luminosidade. Aí ela fica assim. Essas folhas estão ficando rosadas. Eu vou retirar a outra. Esse mesmo procedimento. E aí eu vou estar colocando aqui. As duas, né, só que eu já vou retirar logo essa outra aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Quando eu retirar, aí eu mostro a vocês. Pessoal, depois de retirada, elas ficaram desse jeito aí, né? Saiu completamente inteiro, né, o torrão. Só que eu estava observando uma coisa. É que do jeito que está aí, não vai dar para eu colocá-las nesse vaso. Vai ficar um pouco apertado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que quebrar um pouquinho do torrão. Vou quebrar e vou ajeitar ela aí nesse vaso. Caso estrangula alguma raiz, não vai ter problema, não. Porque eu não vou regar ela. O segredo para a gente não acabar perdendo a planta quando a gente acaba mexendo na raiz, é não regar. Então, a gente deixa uns dois dias ou três sem molhar. E se tiver alguma raiz podre... Perdão, pessoal. Se tiver alguma raiz quebrada, não vai apodrecer, né? Porque vai estar lá sem a umidade. Eu vou fazer isso aqui agora. E aí eu já continuo. Então, eu vou diminuir aqui esse torrão para que seja suficiente de encaixar aqui. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver se dá para ficar aqui. Vou começar pelo maior, porque aí vai ficar mais fácil de ajeitar. Diminuindo aqui, acredito que seja suficiente para colocar ali. Se não tiver jeito, eu vou ter que colocar em vasos separados. Mas eu acredito que aqui vai ser suficiente. Porque quando eu forçar, a areia vai soltar. E aí o espaço vai ficar suficiente para essas duas. É, pessoal. Já está começando a soltar. Pessoal, eu tive que retirar um pouco da terra. Que a terra estava muito... Pessoal, eu tive que tirar um pouco da terra. Tive que quebrar o torrão, porque não ia caber nesse vaso. E eu quero colocar nesse vaso aqui. Então, eu tive que cutucar nos lados do torrão e retirar um pouco de terra. E aí ficou desse jeito. Vou mostrar aqui para que vocês vejam direitinho como que ficou. Ficou assim, muita raiz ela tinha. E como eu quero que as duas fiquem aqui dentro. Então, eu tive que retirar. Já escureceu aqui. E aí eu tive que gravar já com o flash ligado. Aí a gravação sai um pouquinho turva. Mas dá para vocês verem direitinho. Então, aqui é só encaixar direitinho. Coloca aqui, né? Vai ser direita aqui. E aqui a gente pode estar colocando a outra. Aí agora é só questão de ajeitar. Para que fique de uma forma bem ajeitadinha e bonita. Eu vou tentar deixar ela desse jeito. Eu acho que fica legal ela desse jeito aqui. Assim, ó. Vou completar com aquele substrato. Botei só um pouquinho aqui da areia. Vou pegar aqui para completar. No substrato eu coloquei um pouquinho de carvão. Coloquei um pouquinho de areia. Um pouquinho de substrato para a hortaliça. Do mesmo jeito que eu fiz o substrato das outras plantas, né? Aqui eu fiz pouco. Eu vou fazer mais. E aí eu completo. Quando estiver completado já direitinho. Arrumadinho. Eu mostro para vocês a finalização. Então, pessoal. Eu terminei, né? Não gravei. Porque não tinha necessidade de gravar. Só fiz separar. Encaixei direitinho. E finalizei. Então. Como eu já havia dito. O substrato que eu coloquei foi uma mistura de areia, carvão. E substrato para a hortaliça. Tudo na mesma proporção. A adubação que eu uso na maranta. É a mesma que eu uso nas outras plantas que não produzem flores, né? Eu só uso adubação de crescimento. Que é a farinha de mamona. Algumas pessoas chamam de torta de mamona. Quando eu tenho farinha de osso eu uso. Mas se não tiver, não tem problema não. E se a gente tiver casca de banana. Pode secar ela. Triturar. E colocar por cima do vaso. Que a casca de banana desenvolve bastante as folhagens, né? Então. Se você pretende cultivar a maranta. Deve saber que não pode cultivar em sol pleno. Que ela queima. Um dos sinais que a planta está tomando sol excessivo. É mudar de cor. Aqui vocês podem observar. É porque está escuro. Mas aqui ela está começando a ficar rosa. É porque ela tomou um pouco a mais de sol. O sol ideal para ela é só até 10 horas. Aproximadamente 10, 10 e meia. Quando vocês observarem que as pontas dela estão secas. Tem que verificar se o substrato está seco. Porque quando o substrato seca demais. Ela começa a secar por aqui. E aí a folhagem começa a ficar estranha. Então. A quantidade de dias para poder fazer a rega. Eu não costumo determinar, né? Eu vou, coloco a mão aqui. No substrato, né? Vejo se está úmido, se não está. Se estiver seco, eu faço a rega. Se não estiver, eu aguardo um pouquinho mais. Aqui escureceu. Tive que finalizar o vídeo já com o flash ligado. Aí a qualidade do vídeo não fica tão boa. Mas em uma próxima oportunidade. Eu vou mostrar para vocês ela, né? Durante o dia. Que aí mostra melhor. Para finalizar, quero agradecer mais uma vez. A todos, né? Que me acompanham aqui. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. A gente tem um canal. Vida de um sergipano. Que Cláudio posta algumas coisas do dia a dia. Alguns locais que a gente acha interessante. Quem tiver interesse, vai lá. Faz uma visitinha. Eu vou deixar o link. Aqui, né? Na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.